por esse cara hein o cyber vou te contar uma parada e também que tu vai animar hein tem um cara do meu time que simplesmente vai comprar a arqueira mais forte do jogo 230 mil dólares como que ele quer uma resposta cara como que tu vai burrar para o estilo de sapo cara os caras são maluco o